Oi, gente! Eu sou a Lari Barreto e hoje eu vim trazer para você uma super dica de combinação da nossa SOS Hyper Mask com o nosso Linden Oil. A nossa SOS Hyper Mask vai te proporcionar uma redução de volume, nutrição, reparação da fibra e efeito antifriz. E quando combinada com o nosso Linden Oil, a gente ainda tem mais brilho e sedosidade, a gente tem proteção da cor e nós vamos ter a potencialização dos nutrientes contidos na nossa máscara. Já imaginou esse tratamento no seu salão? Quer saber mais dicas? Vem ser Prime você também! Tchau!